Oi, Prô. Oi, Gui, tudo bem? Aham. Sim, Gui, ó, já pega a sua apostila de geografia. Calma aí, tá dando problema na minha câmera. Apostila qual página? De o quê? É de geografia, página 16. Geografia 16? Isso. Eu vou ter que sair e entrar, tá? Por quê? Porque... Por favor, espere que eu vou mostrar um negócio pra você. Aqui. Não tem um problema. Ok, filha. Tá bom. Ok, dá um ok. Professora. Oi, Dani. É que página? Apostila de geografia, página 16. Tá. Tá bom? Essa? Isso, que tá... O título é Extrativismo. Eu só... Então é essa. Não foi pra você dar um ok. Era só dar um ok, meu pai. Isso. Olha isso, olha isso. Agora que você só fez cagar. Oi, Pró. Oi, Isa. Tudo bem? Sim. Eloísa. Eloísa tá chegando também. E aí, tudo bem? Sim. Passaram bem de feriado? Sim. E vocês conseguiram assistir a peça de teatro? Sim. Sim? Gostaram? Muito. Sim? O Dani fez uma carinha. Acho que o Dani não gostou. Mais ou menos, Dani. Eu achei engraçado. É. É. É que eu não sou muito engraçado. Não. Do lado do X. Eu gosto muito de teatro. Não, mãe, não. Mas esse é o sim engraçado. Entendi. Pessoal, eu já vou avisar já vocês que estão chegando agora. Oi, ó. Apostila de Geografia, página 16. Apostila, ó. A parte que vai falar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Professora, cheguei. Tá bom. 16, Geografia. Extrativismo. Apostila normal ou... Apostila. Apostila, Davi. Graça. Ô, Pro. Volto. Oi, Gui. Pro. Oi. A minha mãe vai ter que sair e desligar o computador. Depois eu... Daqui a pouquinho eu já vou voltar, tá? Tá bom, Guilherme. Agora eu vou pegar... Pro. Pro, eu não entendi muito tarde, porque alguns dias eu... Fiquei com febre, tá? Ah, tá. Mas agora você tem que dar... Professora, equipagem a mesma. 16, Geografia. Eu também estou no remédio. Ah, obrigada. Tá. É... É 15 ou 26? 16. Geografia. Pessoal, ó. Só vou socorrer minha filha aqui, ó. Dois minutos. Peraí. Oi, Pro. Oi. Oi. Que livro é que é pra pensar? A postila... A postila de geografia, página 16. Tá. 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 Pronto, voltei. Aí. Agora, quadrado aqui, ó. Do lado x, não embaixo. Não, não, não. Ô, Pro. Oi. Eu já volto. Eu só vou encher minha garrafa, porque eu vou ter com pouca água, tá? Tá bom. Ô, Pro, eu acabei de entrar. Vocês já estão em alguma página? Página 16. Geografia, Victor. Apostila? A postila. Vai ter que ficar assim mesmo. Não tem jeito. A câmera não tá funcionando. A câmera não tá funcionando. Tá bom. Tá bom. A câmera não tá funcionando. 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 Vamos lá pessoal, quem tá chegando agora, peguem a apostila de geografia, página 16 Tá aqui na telinha pra vocês já, a Pro tá compartilhando a tela Tá falando sobre extrativismo, é o título da nossa aula de hoje Professora, hoje eu vou ter que fazer um pedaço da aula, hoje eu vou ter que fazer um pedaço da aula Porque o computador que geralmente já passa as aulas, tá atualizando Aí quando terminar de atualizar eu vou entrar pelo computador, tá bom? Tá bom Miguel Então vamos lá pessoal, aí a nossa aula de geografia, lá em cima coloca a data de hoje Escrevam aí a data na página 16, hoje é dia 4 do 5 de 2020 Colocaram a data? Pronto Oi Hoje é geografia e hipotermia? Não, geografia e ciências Vamos lá então pessoal, vamos começar Muta o som de vocês por favor Na nossa última aula de geografia, nós fizemos a pintura do mapa de algumas regiões ali do Brasil E falamos sobre o extrativismo, né? Falamos um pouquinho o que cada cidade produz O que tem mais em cada cidade Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o extrativismo Então ele fala assim, ó, no primeiro parágrafo Lá da página 16 No campo também se desenvolve o extrativismo Que é a atividade de extrair ou coletar recursos diretamente da natureza Os recursos da natureza podem ser de origem vegetal, animal ou mineral Então, vegetal, eu tô extraindo, por exemplo, o papel Ele vem da celulose É uma árvore que tá extraindo o papel Então ela tem origem o que? Vegetal A origem animal Nada mais é, vamos pensar um pouquinho nas carnes que a gente come Ela é de origem animal Vem dos animais Isso, vem dos animais E a mineral, do que vocês acham? É, da onde é vegetal Algumas são vegetais também Minérios Isso, minérios Por exemplo, o carvão Diamante, ouro Ah, o ouro, diamante Exatamente, muito bem O carvão tem duas fontes, vamos dizer Tem o carvão vegetal, que é o carvão da árvore Que eu não sei o nome da árvore E o carvão mineral, que vem do minério Isso, exatamente Bem lembrado, Vitor O carvão vegetal É o carvão que a gente utiliza Nas aulas de artes, por exemplo Ele é bem utilizado Pra fazer... Lembra que a gente viu pintura rupestre? Oi, Guilherme No Minecraft, pra fazer carvão vegetal Precisa de madeira Dois Tem que ser o mesmo tipo de madeira, na verdade Pra produzir o carvão? É isso? É Ah, tá Isso que você tá falando é um jogo? É Oi, Dani Tô te ouvindo No Minecraft também tem... É... É... Carvão Deixar do carvão em bloco Em bloco É tudo quadrado É Ah, tá E daí vocês tem que ir montando, é isso? Só pra eu entender Não Tem um modo de tirar tílio E aí a gente quebra o carvão e a gente pega ele É É Só que tem alguns itens Eu não tô nem jogando É Verdade Ah, tá É tudo quadradinho É Tudo Algumas coisas tem que pegar com os itens Sim Sabe o minério? A gente tá falando de Minecraft De car... No carvão Isso Já faz dois anos que eu falasse de carvão Dois anos Então Vamos lá Voltou Já entendi mais ou menos o jogo É... Daí tem a primeira foto aí, gente Tem um quadrinho Tá escrito assim, ó A primeira A exploração da madeira É a principal atividade Do extrativismo vegetal no Brasil Na foto Extração de eucaliptos Em Porto Seguro, Bahia Tá? Então tem a extração aí Dos eucaliptos A segunda foto Tá assim, ó A pesca do caranguejo É um exemplo de atividade De extrativismo animal Especialmente para o consumo humano Na foto O pescador de caranguejo Em Paraguá Paraná Então O pescador Ele tá aí Pescando É o que a gente chama aí Essa parte Onde fica Os caranguejos É o que a gente chama De mangue Tá? Lá em Capitólio Isso É uma água Barrenta Né? Com muita terra Muita areia Então O caranguejo Ele fica dentro Dessa terra Lá no fundo E daí O pescador De caranguejo E fica na praia Precisa ir até lá Né? Pra pegar esse caranguejo Aí para o consumir O consumo aí No caso Do ser humano Né? Que o caranguejo Dizem E a Pro nunca comeu Não sei Se tem alguém aqui Que já comeu Carne de caranguejo Alguém já comeu? Não Carne é muito ruim Dizem que Tem pessoas que falam Que é uma carne Muito saborosa Eu desconheço Porque eu nunca comi Então eu não posso falar Mas É uma carne Muito sofisticada Né? Dizem que é muito É muito cara Enfim Mas Geralmente lá Na região do Nordeste É servido Nesse restaurante É A questão Da carne Do caranguejo E a outra É o carvão mineral Oi Miguel O meu vô Ele é paraíso Você sabe Paraíso também Gosta muito De caranguejo É Meu vô Uma vez que ele foi pra lá Ele trouxe Muito caranguejo Ele trouxe E eu sei Que o caranguejo Pra o caranguejo Ficar gostoso E ficar sem doença Você tem que levar O caranguejo vivo Pra você matar ele Porque você tem Pra você comer ele Você tem que matar Na hora que você vai comer Ah, entendi Nossa O que você me chama? Isa Ô, Bruno Na verdade eu já comi Eu É bom É bom? Fala, Isa Meu pai é nordestino Mas você já comeu Carne de caranguejo? Não Eu já comi camarão Gente Caranguejo e carne É a mesma coisa Camarão eu acho muito gostoso É, vamos lá então E a última foto aí Pessoal Tem a parte do carvão Mineral Mineral Então O carvão mineral Ele é usado na produção De energia elétrica E aço Na foto A extração de carvão mineral Entreviso Santa Catarina Em 2016 No município onde você vive É realizado alguma atividade Extrativa? Qual? E aí, pessoal? Aqui em Jundiaí Tem alguma atividade De extrativismo? Eu acho que sim Eu acho que Não Não? Olha só A questão Do extrativismo Vamos pensar então Do extrativismo Da matéria-prima Por exemplo Pra fazer O vinho Que a gente Não falou Na aula anterior Sobre a uva Vocês não falaram Pra mim Que Jundiaí É a terra da uva? E de morena Aqui tem Então Pra produzir Por exemplo O vinho Precisa do que? Qual é a matéria A uva A uva E álcool Né? A uva Então Né? A matéria principal A matéria-prima Pra produção do vinho Por exemplo É a uva Então se a gente Parar um pouquinho Pra pensar Sobre O álcool É um dos componentes Miguel Mas a gente Tá falando Da matéria-prima Principal pro vinho Que é a uva Então A gente Tá falando Um pouquinho Sobre A extração Da uva Ela não é Extraída Não é retirada Lá E pra produção Uma forma Uma forma de extrativismo A cana-de-açúcar É isso É isso E depois Através Bem lembrado Arthur Muito boa Sua colocação Da cana-de-açúcar Que tem então O etanol E o açúcar Por exemplo Né? Da cachaça Da pinga Que também é uma bebida Desculada Que também é utilizada A cana-de-açúcar Como a matéria Tudo bem? A matéria É o etanol Tudo bem Pessoal? Sim Muito bem Então Agora Vamos lá Na página 17 É Ó Lá na página 17 Deixa eu compartilhar Com vocês Aqui ó Tá Você sabia É necessário Preservar o ambiente E tudo Que ele nos oferece Fiscalizando A exploração Dos recursos Naturais Para que os seres Vivos Possam viver Com qualidade Sendo assim É preciso utilizar Os recursos Naturais De maneira Sustentável Preservando Para o futuro Então Olha só Sabe aquela Fábrica AIT Que produz Detergente Produtos de limpeza? Sim Essa fábrica Pessoal Ela retira Algumas matérias Primas Para extração Dos produtos Da embalagem De algumas coisas Que eles Produzem Na fábrica O que Que eles fazem Ao mesmo tempo Que eles retiram Da natureza Essa é uma fábrica Que planta De volta Então eles retiram Mas eles vão lá E por exemplo Planta Vai Tirou Dez mil árvores Dez mil árvores Eles vão lá Eles plantam Dez mil árvores Então eles pegam Então eles pegam Eles pegam a matéria-prima Mas eles plantam Ao mesmo tempo Oi, Guilherme Mas aí Eles não iam tipo Plantar infinitamente? Então Eles estão plantando Sempre Porque Infinitamente Infinitamente Sim A gente não Não sabe A gente sabe Que se eu Só tirar Da natureza Só tirar Vai chegar uma hora Que a terra Não vai produzir Não é verdade? Sim Então Eu preciso É Dar pra natureza De alguma forma Então O ser humano Né Algumas empresas Tem essa consciência Fábrica do papel Não A árvore Pra produção Do papel Por exemplo É uma fábrica Que vai precisar Plantar mais árvores Porque eu não posso Só tirar Da natureza E não replantar Não ter essa consciência Né Vocês viram lá Por exemplo Lá na Na peça de teatro Que vocês assistiram Falou um pouquinho Sobre a reciclagem Não falou? Sim Reutilizar Né Então Por exemplo Hoje Eu vi na televisão Essa questão De reutilizar Algumas coisas As cooperativas Que trabalham Né Aqui Vamos falar Aqui em Jundiaí Por exemplo Que trabalham Com a reciclagem Que cuidam Dessa parte Elas estão pedindo Pra que as pessoas Continuem Separando lixo E né O coletor Vem E recolhe Esse lixo Né Pra reciclagem Então Tem o papel Tem o plástico Enfim Tudo Aqui de vocês Todo mundo Separa o lixo O orgânico Pro reciclável Sim Então Por isso Que é importante Né Nos trabalhos Lá Que eu pedi Pra vocês Eu pedi Várias coisas Pra vocês Utilizarem Material reciclável O que é isso Eu produzo Um trabalho Que a minha professora Tá me pedindo Com coisas Que eu tenho Que eu iria jogar fora Eu reutilizo Isso é reciclar Isso é reutilizar Então tem muita coisa Bacana Que a gente consegue Reutilizar Com material reciclável Né Seja uma garrafa Pet Seja um pote De danoninho Enfim O chocalho Que vocês fizeram Pra mim Na aula de ciências Vocês reutilizaram Algum material Que vocês tinham Em casa Então A importância De reutilizar E reciclar As coisas Tudo bem? Sim Sim Maria Sofia Tá me ouvindo? Pronto Sim Má Lê pra pro Primeiro parágrafo Por favor Do lápis na mão Você sabia Que a maior parte Da Ex-tanhado Brasil Produzida No país Vem de florestas Nativas Das regiões Amazônicas Que É que Esse trabalho Se feito Principalmente Por Que bem Crimes Agricultores Familiares E Pobos Indígenas Pois É o O O Sol E O Mano Da Castanha Estão Diferentemente Virgulando Ao Conhecimento E A Cultura Das Populações Tradicionais Isso Muito bem Má Obrigada Então Olha só Quem tá me chamando Dani Fala amor No Segundo parágrafo Eu posso ler? Pode Olha só Deixa eu só explicar Aí o primeiro parágrafo É Acho que foi o Miguel Que falou né Miguel Que você gosta de castanha? Não Castanha É Castanha De Na verdade Castanha Na verdade Castanha Eu não tô gostando Muito Na verdade Eu tenho até um pouquinho De castanha De caju Porque Quando eu tava lá no Ceará Eu comprei Um saco gigante De castanha De caju De um quilo E eu comi Em uma noite Ah Daí você passou Um pouco mal Não Fiquei passando mal O resto da viagem É Porque comeu muita castanha Então olha só A castanha É uma questão Do extrativismo Familiar Né Onde Aí Ele dá O exemplo Dos índios Né Então Tá lá Dentro Eles produzem E eles cuidam Né Pra depois Vender Como matéria-prima Pra produção De outras coisas Oi Oi Giovanni Fala Eu que Fui eu que tinha Dito que eu gosto De castanha Ah foi você Então desculpa Você gosta De castanha Oi Arthur Deixa eu te ouvir Eu não tava Porque Eu tô com Verde barriga Aí eu tô No hospital Tá bom Combinado E que página Que tá Eu tô na página Dezessete Olha só Isso A castanheira Do Brasil Lê pra mim A castanha É Encontrada Nos Estados Do Loraima Condônia Águi Amapá Amazonas Pará Maranhão E Mato Grosso É Uma das Especies Espécies Mais Altas Da Amazônia Atendido Entre 30 E 50 Metros De Altura Desempenha Papel Importante Na Subsistência De Milhares De Famílias Residentes Na Floresta Ou Em Áreas Próximas Que Realizam Extrativismo Comercialização A Castanha Apresenta Elevado Valor Nutricional Sendo Utilizados Na Alimentação E Ingrediente Na Fabricação De Alimentos Processados Isso Obrigada Dani Então Pessoal Aí fala um Pouquinho Sobre a Castanha Os Lugares Onde Ela É Produzida Ela É Vendida Como a Matéria Prima Para Processar Outros Alimentos Ou In Natura Que A Gente Fala Que Ela É Vendida E Ela É Repassada Justamente Da Mesma Maneira Que Ela É Colhida Para As Página 18 De Geografia Agora Vamos lá Então Pessoal Aí na Página 18 A gente Vai Responder Fala Assim Sobre Qual Recurso Natural O Texto Trata Castanha Isso Então Vamos Escrever Sobre A Castanha Sobre A Castanha No Brasil Pronto Pronto Muito Bem Quem São As Principais Responsáveis Pela Extração Da Castanha No Brasil Na Região Da Amazônia Aí O que Eu Vou Falar Quem São Os Principais Responsáveis Pelo Cultivo Quem São Pessoal Agricultores Familiares E Indígenas Falta mais um Fazendeiros Não Ribeirinhos Isso Os Ribeirinhos E que Ribeirinhos Ribeirinhos Eu já Vou Explicar Para Vocês Só Um Minutinho Miguel Os Ribeirinhos Os Agricultores Eu vou Pegar Uma Foto Para Mostrar Para Vocês Tá Agricultores E Indígenas Guilherme Guilherme Tá Tá Conseguindo Copiar Estou Então Vamos Oi 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 Coloquei assim Os Ribeirinhos Os Arreliquitores E Os Indígenas Tudo Tudo Bem A letra C Gente Fala Assim A coleta Da castanha Do Brasil É uma Atividade Extrativa Vegetal Extrativa Animal Ou Extrativa Mineral Vegetal Extrativa Vegetal Isso Então Façam um X No Extrativa Vegetal O primeiro Essa castanha É gostosa Essa castanha Eu gosto Miguel Eu acho Bem gostosa Oi 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 Eu não sabia Que é castanhazinha De caju Pro Professora Oi Esse X É no primeiro Ou no segundo No primeiro Extrativa Vegetal Tá Só pra eu Saber Então Terminei Mas Você já Terminou De copiar Não Você pegou Do filtro Tô Terminando Eu Acabei Pro Já Acabou Sim Tá Eu Também Terminou Gui Terminou Gui Sim Mas ainda não Só fazer uma coisa Aqui Só um minutinho Mas se apagou Agora não Você Terminou Já vou Colocar pra vocês Já vou Explicar É que eu tô Procurando uma foto Pra vocês Verem certinho Já achei Olha Olha só Olha só Olha só pessoal Eles são conhecidos Como ribeirinhos Porque eles vivem Na beira Do rio Por isso Que eles são conhecidos Assim Como ribeirinhos Tá As casas deles Ficam bem próximas Às beiras Dos rios Então por isso Que eles são conhecidos Como ribeirinhos Mas o Pro Ele é um bicho Não São pessoas Giovanni Oi Tipo índio Eu vou mostrar Não Índio é uma coisa Ribeirinhos são outras Eu vou mostrar pra vocês Tá bom É tipo aqueles É tipo É tipo Aqueles Caipiras Só que tipo assim Um pouquinho Um pouquinho menos Adiantado Dos caipiras Olha só pessoal Aqui ó Tem uma moradia Dos ribeirinhos Estão vendo aqui? Ó Aqui fica A casa deles E tá vendo o rio? Bem próximo? Sim Então por isso Que eles são conhecidos Dessa forma Por isso Que eles são conhecidos Como ribeirinhos Oi Guilherme Então eles estão morando Em área rural? Sim? Sim Eles moram bem próximos Aos rios Na área rural Ó Pro Mas eu não tenho Medi de copiar Praticamente na área rural O que que você não terminou Bernardo? De copiar Como você tinha Para Depois eu volto Com você Vamos lá Olha só Agora Agora Vocês vão Fazer o seguinte Tá pedindo assim Com lápis de cor verde Então peguem o lápis de cor verde E o lápis de cor laranja Já peguei Já peguei Oi Oi E o que é Pro? Esse é o Rodão da Máscara? Pro Oi É laranja e? Verde Então pega vermelho Então pega vermelho Bernardo Vermelho? É pode ser vermelho Se não tem o laranja Pega vermelho Professora Laranja e verde Laranja e verde Laranja e verde Eu vou usar esse lápis Tá? De verde Tá Vamos lá então Olha só Ele pede assim Com lápis de cor verde Pinte no texto Os estados Onde a castanha do Brasil É encontrada Então vocês vão voltar Lá na página 17 Vocês vão pintar os estados Então ó A castanha do Brasil É encontrada Lá na página 17 Pintem ó Rocaima Condona Acre Amapá Amazonas Pará Maranhão E Mato Grosso De verde De verde Ó tá Eu compartilhei aqui com vocês Pra ficar mais fácil Todo mundo achou? Terminado E depois Ele fala Na letra E Fala assim ó Com lápis de cor laranja Pinte no texto Alguma das utilidades Da castanha No Brasil Então Vocês vão colocar Ó Na alimentação E como ingrediente Na fabricação De alimentos Processados Espera que eu ainda Não terminei Tá bom Professora Oi Eu tô passando Por cima das letras Tá bem Fica aqui Tá bom A Pro não passou Aqui por cima Senão vocês não iam enxergar Mas se quiser Pintar bem Fraquinho Pode Tá bom Oi Oi É Você só fez duas linhas O meu Tá aparecendo Cinco linhas Pra Passar por cima Não Você vai passar por cima De onde eu passei Olha Pronto Oi Olha O meu É O meu É Você tá Você tá Pintando o texto No lugar Errado Não Eu tô Não certo Você tá No segundo Parágrafo Ah Eu fiz errado Ah Então Eu vi daqui Oi Oi É pra É que agora Você me Confundiu É pra Pintar Ó Nós estamos No segundo Parágrafo Só que nós Temos que pintar Coisa Já do Primeiro Parágrafo Não É pra Pintar O que tá No segundo Eu tô Orientando O Giovanni Que ele Pintou Errado Pronto Eu vou Colocar Não Tô Falando Assim Você não vai Pintar Nada Do primeiro Parágrafo Você vai Pintar Do segundo Parágrafo Guilherme Exatamente Da maneira Que eu Fiz Aqui Pronto Pronto Pessoal Não Não Pronto Nem Não Vamos lá Quem já Terminou Vai pegar O caderno De atividades Vai lá Na página Sessenta E seis 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 Meia 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 Isso Meia Meia Essa Pronto Isso Essa Daqui Ó Eu vou Explicar A página Sessenta E seis E sessenta E set Que vocês Vão Estar Fazendo Agora E Daí Eu vou Explicar Para vocês O que Vocês Têm Que Fazer Aí O Número Seis Tá Falando Assim Ó Percorra O Caminho Das Setas Para descobrir O nome Da Atividade Econômica Em que É Realizada A Extração Da Coleta De Recursos Diretamente Da Natureza Então Você Vai Pegar Não Tem A letrinha Tô Na Página Sessenta E seis Do Caderno De Atividades Guilherme Pronto Ó Vão lá Na página Agora Pega O caderno De Atividades Página Sessenta E seis Aqui Ó Tem um Caminho Vocês Peguem Com o Dedinho Por exemplo Lá em cima Não tem A letra Ó Vai Seguir Com o Dedinho Onde Que Vai Colocar A letra Ó Aqui Do Lado Vai Formar Uma Palavra Oi A Internet Caiu E eu Não Vi A Depois Eu passo Para você Henrico Vai Pega Eu Acho Que Vai Conseguir Acompanhar A Não Tá Caindo Internet Toda Hora É Olha A A A A A Assim Que Eu Encerro Com eles Volta Das Quatro E Meia Eu Já Tô Postando No Youtube E Também Vou Postar Todo Trabalhado Hoje Pelo Class Up Se Você Quiser Pelo Class Up Caso Ele Tenha Dúvida Daí Você Me Fala Tá É O Problema A Internet Tá Caindo Toda Hora Ah Tá Não Mas Daí Eu Acho Que O Henrico Consegue Fazer Porque É Grifar Né Eu Acredito Que Ele Não Tenha Vai Ter Dificuldade Para Realizar Mas Qualquer Coisa Você Me Finaliza Pelo Class Up Tá Obrigada Não Não Nada Professora Oi Que Página 66 Do Caderno De Atividades Professora Oi Eu Só Fiz Isso Eu Só Fiz A Primeira Palavra Eu Acho Que É Ah Tá Bom Ó Vocês Vão Fazer Presta Atenção O Exercício 6 O Exercício 7 E 8 Então É Pra Fazer A Página 66 E 67 Agora São 2 7 Eu Vou Dar Até 2 15 Pra Vocês Estarem Fazendo Tá Bom Oi Oi Até A Questão 7 Até A Questão 8 Da Página 67 Vocês Vão Fazer A Página 66 E A Página 67 Quanto Tempo Ó Eu Vou A Pró Falou 2 15 Até 2 15 Eu Vou Explicar O Exercício 7 Que Vocês Têm Que Fazer Só Um Minutinho Deixa eu Explicar O Exercício 7 Presta Atenção Pessoal O Exercício 7 Fala Assim Indique A letra Do Alfabeto Anterior A Que Aparece Em Cada Quadrinho Descubra Quais São Os Três Tipos De Extrativismos Praticados No Brasil Por Exemplo Lá Tem Na letra A Tem É Trabalho De Extrair Elementos Da Natureza Como Madeira Castanha Látex E Guaraná Não Tem A letra W Aí Tem O W No Alfabeto A letra V De Vaca Gente Presta Atenção Tem A letra W Não Tem Todo Mundo Achou Onde Tal W Sim O que Que Vem Antes Do W No Alfabeto O V O V Daí Você Vai Colocar A letra V Ali No Quadrinho Que Tá Vazio Mãe Depois O F De F O que Que Vem Antes Do F O que Que Vem Antes Do F A letrinha E Entenderam É a letra Que Vem Antes O Pro Eu não Entendi A letra O Pro O Pro A letra A Embaixo É pra Colocar Os Números Que Vem Antes Não Não São Números São As letras Que Vem Antes Guilherme É As letras Que Vem Antes Em cima É as Que Vem Depois Né Isso Números Eu Entendi O Número 6 O Número 6 Você Vai Olhar A letra E Seguir Com O Condecido N A B C D E M A B C D E Enrico Entendeu? Guilherme Tem muita atenção Já Não Não Presta atenção Enrico Tem as letras Aqui do lado Não tem? Letra O Letra T Letra A Não tem? Achou Enrico? Sim A letra O Você vai pegar A letra O Não tem um risquinho Pra você seguir Uma linha Pra você seguir? Sim Segue essa linha E coloca a letra O Onde tá pedindo Lá na setinha Segue com o seu dedo Ah tá Entendi Você vai fazer isso Com todas as letras A questão número 7 Tem as letras Você vai colocar Como resposta A letra que vem antes Por exemplo Antes do H Do W Vem A letra V Antes do F Vem a letra E Então sempre a letra Pecuária que vem antes Vermelho Tá bom? Tá Olha eu vou dar esse tempinho Pra vocês fazerem Vou só tomar uma água E já vem Começou Terminei Mas o exercício 9 Não é pra fazer Né professor? É pra fazer 66 e 67 Faz o exercício 9 Pra fazer? Miguel Pode fazer o exercício 9 Também Eu já fiz o exercício 9 Mãe Bovina de vaca Né? Bovina de vaca Se você quiser Se você quiser uma dica Vai lá na página 15 Tem lá Bovina Bovalinha Ô Prô Pra mim Sobram duas letras Eu quero Ouvir Cultura ABC ABC Não vai Sobram A letra Nenhuma Ô Henrique É o que No cultura É No cultura É Cabrinho Cultura Ou Ouvir É É no caderno de atividade? É Ovelha Mas Só não fala Que é difícil É o caderno de atividades Que nós estamos realizando Agora Pessoal Que página Prô Página 66 A Prô falou e explicou exercício por exercício O que é tecora intensiva e tecora extensiva? Intensiva Vem do movimento Intento Lembra que nós vimos A questão da pecuária intensiva e extensiva lá que tinha o gado criado no campo e o gado Lembra da criação da criação da criação da criação da criação da vaca Eu não me lembro muito bem Intensiva é aquele tipo Ele nasce Tipo Cuidam dele Não deixando ele fora Ó Intensiva É ó No campo O gado pode ser criado de maneira intensiva Então o que que é o intensivo? Em local fechado Recebendo tratamento veterinário E alimentando-se de Ação ou pastagem cultivada Quando é extensivo Intensivo O gado Eles são soltos Eles são criados soltos Eles não ficam só num lugar Ah tá Entendi agora Tá Tá Obrigada De nada Professora Oi Ovelha Eu não lembro Eu Ovelha ou ovinha Na questão 9 Que tá escrita assim Eu já fiz a da vaca do porco e da cabra E agora o do cavalo é o ovinho? Não Do cavalo é equicultura Equicultura? Equicultura Obrigada De nada Da ovelha ou vinocultura E assim por diante Agora só falta a 8 Pra mim fazer Então eu já fiz a 9 Vamos lá pessoal Quem ainda não terminou Agora no momento da correção Eu vou falando E vocês vão montando Tá Vou abrir um documento no Word Pra gente colocar as respostas Que eu acho que fica mais fácil Pra vocês poderem acompanhar ABC E ABC ABC Você me ouvindo? Tô Tô te ouvindo Vamos lá então pessoal O primeiro exercício O exercício 6 Vocês tinham que colocar Acompanhar aí com o dedo O caminho que a letra tá fazendo Pra formar uma palavra Tudo bem? Sim Sim? Sim Que palavra vocês formaram? Extrativismo 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 Como tem como tirar Extrativismo Eu tirei Eu vou tirar E agora eu vou colocar Porque tá bom demais Vamos lá Tudo bem? Guilherme tá fazendo Bernardo O que é isso? Caramba A letra A Caramba Guilherme O que é o seu som? Por favor Oi O que é isso na 6? Não dá pra entender O que é isso? Você falou O que eu tô fazendo Ainda que eu não sei O que é pra fazer Eu tô corrigindo Guilherme O Bernardo Na número 6 Você vai colocar Extrativismo Na coluna Que tem Os quadrinhos Em branco Você vai colocar Essas letras Uma letra Em cada quadrinho Ô Prô Mas é de baixo Pra cima Ou de cima Pra baixo? De cima Pra baixo De cima Pra baixo É que no final Devia ser F F Não tem F É Extrativismo Não Extrativismo Não Extrativismo Achou, Bernardo? Já acabei Eu ainda não tô chorando Mas Tira Eu ainda não tô chorando Mas Porque eu não tô chorando Estrativismo Mãe A número 6 A número 6, Bernardo Essa daqui Ó A irmã do Aqui, ó Aqui do lado Você vai colocar Extrativismo Extrativismo Uma letra Em cada Quadrinho Professora Oi A letra F A A Está escrito assim É o trabalho De Extrair Elementos Da natureza De Candeira Castanha Plátex E Guaraná É Vegetal, né? Isso Professora Oi Eu não lembro muito Mas O que é látex? O látex Lembra que a gente Falou da borracha Que vocês usam Pra apagar? A matéria-prima Da borracha É o látex O pneu Que a gente tem Usa nos automóveis É Borracha A borracha Que a Prô Acabou de falar Látex Agora eu achei Tudo isso O que é feita De borracha Vamos lá É assim Isso É assim? É assim O Pro Oi Qual a matéria Qual a matéria-prima Do refrigerante Depende do refrigerante Depende do sabor dele E da cópia? A gente é muito Guaraná Não é só na aula de manquete Guaraná Às vezes Os outros vão fazer Bastante refrigerante também O Pro Vamos lá Número 7 Letra A É o trabalho De extrair elementos Da natureza Como madeira Castanha Látex E Guaraná O que é? Vegetal 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 Número 7 Letra A Vegetal H H H F U B E G E T A E Oi Pro O que você estava falando Eu estou corrigindo A página 66 Do caderno de atividades Tá Pro E a Letra Bel Ainda também Está em dúvida A letra B A festa da Tainha Espécie de peixe Foi proibida De março A setembro De 2018 O que que é? Mineral Animal Animal Eu estou falando Extrativismo Vegetal Animal E mineral E o último Mineral Mineral Vai ficar assim Vegetal Mineral E animal Isso É mesmo A letra B É mineral E a letra C Animal Tudo bem até aí, pessoal? Sim, professora Sim, só estou indo na letra B A número 8 Está escrito assim Leia as informações a seguir Estou na página 66 67 Pecuária É o nome que se dá A criação e a reprodução De animais Que servem para a produção De alimentos E de matéria-prima Para as indústrias Agora pinte Essas outras informações De acordo com a legenda O que que é Pecuária intensiva Terceiro ano? Se o gado É tratado Em local Peixado Ele é tratamento De veterinário E ele se alimenta De ração Para sair cultivada O que é Mas na letra C Não dá para Escrever animal Bom, tem Mais uma letra Não, então Você comeu Alguma letrinha A palavra na letra C É animal, Bernardo Mas está Está faltando uma letra Não, não está faltando Letra nenhuma, Bernardo É mineral, mineral e animal Bernardo, na letra B Mineral Na letra C Animal É só você Seguir a ordem Que o que eu coloco aqui A Vegetal B Mineral E C Animal Professora Oi Quero te fazer uma pergunta Então por que está faltando Isso aqui? O que que eu pego Aqui na outra Está faltando Uma Cadê? Aqui, ó Depois Está faltando uma letra Professora Estão me ouvindo? É Essas palavrinhas Não tem outra palavra Não está faltando letra Meu amor O Bernardo Toccoli Colocou o lugar do animal No lugar do mineral É isso que ele fez Eu acho que você Inverteu a ordem Você colocou a letra C Onde a B E a B Na C Não Coloquei de professora Animal C E ficou faltando uma letra Bom Não está faltando letra Bernardo Vamos lá Vamos seguir, pessoal O número 8 Fala da pecuária intensiva Que foi o que o Miguel Já falou pra gente Que é quando O animal Ele é criado Dentro de um local Através da ração E o que que é pecuária Extensiva Sem ser o Miguel É uma pecuária É criada É É É É É É Quando o animal É tratado Quando o animal É tratado É É É É É Eles são cuidados Isso Isso Quando o animal Ele é criado solto Né Ele é criado no pasto Por exemplo É Tá Então vamos lá Agora pinte Essas outras Informações De acordo Com a legenda Então tá Pecuária Intensiva Vocês iam pintar De amarelo Pecuária Extensiva Vocês iam pintar De laranja Quem não tem Um lápis De cor laranja Podia pintar A frase De vermelho Tudo bem? Sim Sim Bernardo Achou aí Onde aprontar? Achei É que eu tinha É que eu dei uma erradinha Eu coloquei Ah, você deu uma erradinha A Prô tava falando pra você Que acha que você tinha Você tinha invertido E você falou pra mim Que não Agora você descobriu Bom, menos mal Vamos lá então Pegou o lápis de cor Pra gente pintar as frases? Então vamos lá Primeira frase Tá escrito assim O gado é tratado em local fechado E recebe tratamento veterinário Isso eu vou pintar De amarelo Ou eu vou pintar de laranja Amarelo Amarelo Pinta o primeiro quadrinho de amarelo Muito bem Segunda frase Segunda frase Os animais são criados soltos no pasto O pecuado é extensiva Extensiva Se é extensiva, que cor que é? Laranja Laranja Muito bem Pinta de laranja O próximo é amarelo Amarelo O gado se alimenta de ração ou pastagem cultivada? Amarelo 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 Muito bem pessoal E o último O gado necessita de cuidados simples e se alimenta geralmente de pastagem natural Pecuária extensiva Extensiva Que é o laranja Então vai ficar assim professora Amarelo Laranja Amarelo Laranja Isso Vai ficar amarelo Laranja Amarelo Laranja Isso mesmo Professora Tinha Lado Mirelo Mirelo Laranja O último exercício Presta atenção O último exercício é um labirinto Então tem a vaca, tem a ovelha, o porco, o cavalo e a cabra Então a vaca é bovino, então é bovinocultura A ovelha, bovinocultura, o porco, suinocultura, o cavalo, equinocultura e a cabra, caprinocultura Pronto, vai ficar assim, olha Isso, vai ficar assim mesmo, Dani Ó, exatamente do jeitinho que o Daniel tá mostrando pra gente Professora, não pode, o lápis não pode passar por lugar onde tem a barrinha, né? Isso, lembrando que é um labirinto Então você não pode passar por cima da barrinha Tá vendo que tem uns risquinhos? Isso, Maria Sofia, certinho Tem uns risquinhos Esses risquinhos é como se fossem barreiras Então você não pode passar por cima Oi Professora Oi, Dani, tô te ouvindo Os mais difíceis foi o ovelha, o bovinocultura e o bovinocultura Porque o do porco, o cavalo e o cabra tava muito perto Ah, então tá Então vocês vão fazer esse labirinto Daqui a pouquinho a gente volta Quem não finalizou vai finalizar E daí daqui a pouco a gente volta, tá bom? Ovelha Ovelha é o quê? Ovelha Ovinocultura Tá pronto Oi Não, tá bom Tá bom? Vamos lá É, você quer falar alguma coisa? Não Não? Fala, Bernardo Qual que tem que chegar em pó? Tô com dúvida aí Presta atenção Ó Eu também tô com dúvida A vaca, ela é bovino Então ela é bovinocultura Tudo bem? Eu tenho que ligar a vaca com o ovinocultura Ele vai fazer o caminho da vaca até a bovinocultura Eu já achei O ovelha O caminho da ovelha até a ovinocultura O porco Ele é suinocultura O caminho do porco até a palavra suinocultura Depois o cavalo Equinocultura O cavalo até a palavra equinocultura O ovelha até a onde? A capra A capra Até a palavra caprinocultura Tudo bem? Sim Então tá bom Vamos lá Fala, Guilherme Professora Oi O ovelha é onde? Ovinocultura Terminei aí, professora Tá bom Eita, vai ficar um pouquinho complicado É um É um É um É um labirinto Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora que tá fazendo Tem que fazer com a Ô, Bru Mas não tem passagem aqui É muito fácil Achei Vamos lá, pessoal Assim, Bru Eu só tenho que saber quando chegar até lá Pode sair da sala Tá bom? Já estão dispensados Ok Professora Eu vou sair Tchau, professora Eu vou voltar aqui Pro Nossa, tá muito bom Vai voltar aqui Tá que horas? Pro Tchau, Pro 3 e 15 Pro Pro Porco é onde? Pro Pro Porco é onde? No Inocultura Tchau, Pro Tchau, gente Até daqui Caramba Não é tão Ah, foi fácil Tá sendo fácil Pro E a ovelha? Eu terminei a vaca Ovinocultura Pro Essa é o intervalo, né? Pro A vaca é aonde? É o intervalo Bovinocultura, Guilherme Eu vou fazer esse labirinto Porque eu gostei muito Pro Pro É um pouco em cima da É um pouco em cima do cavalo? Não entendi nada, Guilherme Fala de novo O cavalo é aonde? O cavalo na N-Cultura E-R-N-O-C-U-T-U-R-A Nossa, você fala Você fala 50 vezes Ela não consegue escutar Ô, Pro Oi, Davi Que horas que vai voltar? 3 e 15, amor Você conseguiu fazer Tá Consegui, professora Tá bom E a cabra é na Até daqui a pouco, amor Pro Foi fácil Até Pro Eu ainda me terminei Guilherme Guilherme, me escuta Se você não tiver um pouco de paciência Não vai rolar Não adianta ficar Ô, Pro Ô, Pro Ô, Pro Eu não consigo, Guilherme Espera Ô, Pro Oi, Isa Tchau, amor Até daqui a pouco Tchau É 3 e 10, né? 3 e 15 15 Isso Tá bom Esse jogo é muito legal Esse jogo é muito legal Vamos lá Guilherme E onde você parou? Eu Eu tremei o labirinto Você terminou? Eu tava vendo se tava tudo certo Mas aí eu olhei um pouco pra cima E me lembrei que eu não consegui fazer o labirinto Você não fez o labirinto? Ah, meu Deus Lembrei Agora que eu vim Tá bom Como você tá sem a câmera Fica um pouco difícil de eu poder te ajudar Então você vai tentar fazer E daí quando a sua câmera estiver habilitada novamente Você me mostra, tudo bem? Mas eu não sei se hoje vai estar habilitada Tudo bem Certo? Não sei se hoje vai estar habilitada Mas eu não sei se hoje vai estar Ou seja antes